Se elas tá aqui, fudeu Me ajuda, não sei o que eu faço A ruivinha, a loirinha, a morena Eu vou ter que queimar algum contato É que mano, assim não dá Mó B.O., bololô, embaraço Não sabia que as três tava aqui Eu vou ter que sair num walk O F.A.J. é um clássico da batalha da Leste Diretamente de 2016 Ou menos Quem já viu essa batalha as quatro vezes? Eu já vi sim Eu acho que eu já vi umas sete Oi? Suave, o bagulho é bololô Tá suave o vídeo, aí Colosso O pessoal não tá igualzinho não, né? Levanta o dedinho aí Tá suave, é isso mesmo Quem começa esse chabu aí? É o preto? É o preto? Então é isso E aí DJ Adder, solta aquele Vamos ver se eles ainda tão na baixa Eu cheguei agora, não sei qual que é a bala que eles estão Levanta a mão aí, só que é a mamãe Quem não é a mamãe, não precisa levantar a mão Pode deixar baixar Ele vem É assim É assim Ó, ó, ó Uns nacem pra contar a história, outros nacem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso é função, MC, vocês tem que fazer acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É o jogo, ó, 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 ó LB, 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 uh, uh, uh 3, 2, 1, prima Quem tá com o mic agora é o preto MC Batalha da Leste é sempre uma honra daqui O AJ não agita, fazer o papo é chato Vou matar o AJ, vai correr igual mata jato Então vai pegando, manda o verso Eu sou bom, você é o inverso Meu talento tá nos versos Por isso que eu te quebro e não disperso Se você vir destruir, cê sabe que eu recomeço E não me estresso e nunca esqueço Você é bem fraquinho, amiguinho Só que eu nem desmereço Porque eu rimo bem e você não rimo terço Cê quer ganhar o preto, nem se rezar um terço Vai vendo que o preto aqui já manda, comanda Cê sabe que o seu verso desanda Porque o preto rima aqui na disciplina E você não anima, pois seu verso nem uma banga Calma, pretão, cê vem falar de gato a jato Eu tô lá na frente, cê tá atrás porque é fraco Então não vem dizer que isso aí é tipo uma anomalia Isso daí se chama correria Desde 2016 eles tão vendo assim O preto não era assim Onde cê compra essa skin? Tá ligado? Porque esse bagulho não é você Vem gritar que cê é rap, cê é pau Proceder ou proceder de quê? No sábado ou segunda O mesmo proceder do preto é o de bunda Porque não rima nada Sempre uma rima de bosta Não gosta? Oh, ficou cabo com a resposta Já dança, dança, dança sua sorte Tem a dança da chuva Essa é a dança da morte Obrigado, já sabe o passinho Vai ter que ser dançando pro caixãozinho E esse foi só o primeiro amaldi, tá bom, internautas? Compartilha aí o link no grupo do WhatsApp, tio Aê, barulho, quem gostou das rimas de preto? Excelentemente, vamos pedir barulho aqui Quem gostou das rimas de AJ? Eu acho que deu AJ, você Então deu AJ E tudo que vai Volta! Então vamos, Adem, vamos, Adem Eu tentei, eu juro que eu tentei, parça Meu Deus, minha parte É a minha parte, eu sei que eu fiz Você nem contou eu dentro Pra fazer você dormir O que que aconteceu, DJ? Travou, pelo louco Vamos no beatbox, então Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Já tá normal, isso pra mim eu sempre achei legal Mas falaram que iam colocar trem em si Eu tô procurando tal, falaram que era o preto MC Mano, eu já consegui entender Eu vi que no seu boné tá bicho e fi Bicho, fico boiado pra você Então é melhor você vir debater outra pista Porque esse seu assunto tá irrelevante Mano, sem maldade eles nunca vão pra frente Eles nunca vão avante Eles sempre vem com essas rimas de bosta Ai, eu sou bom, você é o inverso Caralho, você gastou o tempo de vida de todo mundo Pra mandar essa sua bosta de verso Vamos, você já tá ligado Vem com um bagulho que seja mais eficiente Veja com um bagulho que seja melhor Um bagulho que seja diferente Um bagulho que ele se adapta Um bagulho que ninguém critica Ou quando você não vem com essa skin de feio Você vem mandando as rimas do Murica E aí, LP? Mano, AJ, o que você tá falando? Você não tá rimando, mano, então reveja Onde que eu comprei essa skin? Como assim eu nem tô tomando uma breja? Tá ligado, mano, o que eu te quero Você sabe, né, meu truta, que agora tá uma uva Dizem que ficou moiado pra mim A dança que eu tava fazendo era a da chuva Você já tá ligado como é? Você é o mané e eu não perco o time A dança que eu tava fazendo era a da chuva É melhor você se freirar Porque vai te sorrir com a timeline Mano, você tá ligado, né, parceiro? Eu sou verdadeiro e eu não tô de troia Quando que o preto mudou a skin? E quando que o AJ virou logo um noia? Mano, eu não queria saber Mas continuo, faço R.A.P Desculpa, truta, aqui na disputa Hoje você vai perder o LP Você tá ligado, meu mano? Que eu chego pra poder improvisar E se eu comprar uma skin O AJ vai querer sapiar Eu ouvi alguma coisa Algo, algo mais ou menos ali Quem começa? E aí, família, quem perdeu o terceiro round? Quem perdeu o outro? Quem pediu o terceiro round? Foi vocês! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Vou ter que chamar individualmente Vai ter que ser chatinha Como é que vai ser? Quem começa essa? A J começa A J, aquele que a gente marcou Só pra você que é cliente Batalha da Leste Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral E aí, o BC, o BC, o BC, você pegou a matar Vai matar, vai matar Ó, ó, é O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer Você vai te mentir pra mim Falando que se cê comprar eu vou ser racista Na verdade, maloqueiro, eu prefiro a Minalba Na caltarata do Rio de Geteu Seu corpo que deságua Só que sua rima não é linda A dança era da morte e eu tô vivo ainda Não tô te entendendo Eu sigo no caminho Dança, dança Dança, gatinho Ó, que otário No nada Batalha do Oeste Virou o Rodrigo Faro É, rapaz Você perdeu, rapaz Porque minha rima aqui Que foi bem demais Foi bem demais Tá na Disneylândia O AJ colou e a Batalha do Oeste Virou a Cracolândia Meu nada Eu tô chegando O preto já de merda Por que que você ainda vive Na Era da Pedra? Sabe por quê? Mas te ensina Cracolândia Tão viciado nessa droga de rima Fazer o quê? Aí, se você não é bom Se quiser eu passo pra você Um bacinco de som Um bacinco de som Só que você se afoga Aqui ele confirmou Que a rima dele é uma droga Cê tá ligado, mano? Esse que é o tank Você vende droga Eu só vendo mix tapes Cê vende milkshake? Ó, vai lá pro Bob Com a sua cara de enfeite Cê tá ligado? Quer um todo mal time Mas manda rima boa Que essa sua zona é um crime É, eu vendo milkshake Se eu vendesse pedra Você era meu cliente Aí é só batendo Cê tá ligado, irmão Porque cê é muito fraco Não manda improvisação Barulho, pensa, batalha O que que aconteceu aqui, cara? Eu ouvi uma coisa Aí Ouvindo muito Vem de uma hora Barulho, quem gostou das imagias A Jota Ouvindo muito O computado Diferentemente Mente barulho Quem gostou das imagias De preto A Jota Para De novo Demorou Barulho, quem gostou das imagias Do A Jota Diferentemente Mente barulho Quem gostou das imagias Do preto A Jota Para a próxima Quase barulho Para o preto Também Black Monstro Certo Beleza Quem é agora? Morena gosta de Jack A Riva gosta de Black Ela era gosta de Talco As três vão descer Salto No ritmo dos Leque Descobriu que eu faço Trap Pediu pra mim ver no palco Te encontrei Fumaçando no Laos